O Alônia sou eu, uma menina normal, igual todas as outras, mas com algumas coisas diferentes. Eu tenho 18 anos e eu comei agora, mas eu sempre ia para a escola, tenho uma carreira, sou cantora de ação livre e tenho quatro músicas de novela. E o que eu gosto de fazer, eu gosto de ir para o cinema, eu gosto muito de cantar. O palco é o meu lugar preferido, de verdade mesmo. Eu acho que é o lugar onde eu me encontro, que eu vejo que, sei lá, lá é um lugar onde dá tudo certo, sabe? O palco é o meu lugar onde eu me sinto eu. Eu também gosto de, sei lá, eu gosto de assistir seriado, gosto de Pretty Little Liars. Gosto de futebol, é o único esporte que eu gosto, para falar a verdade. Mas eu não assisto jogos não, eu só torço. Se o Cruzeiro ganhou, legal, se o Cruzeiro perdeu, não é triste. Mas, é assim, eu não sei o nome dos jogadores, mas eu torço para o Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro é o meu time de coração. Mais do que torcer, assim, torcer, eu gosto de jogar futebol mesmo, sabe? Às vezes, quando eu estava na escola, tinha aquela coisa de educação física, eu gostava de jogar. Ou então, sei lá, quando eu estou com as amigas, pegar uma bola e jogar. Eu acho que é legal. Eu sou super descoordenada, então eu não gosto de vôlei, porque eu não consigo fazer a bola passar a redinha. E também eu gosto de handball, porque quando você recebe uma bolada, dói. Então, deixa eu ver o que mais. Eu gostava de dançar balé. Eu gostava mesmo. Eu dancei há uns oito anos. Eu era péssima. Mas eu gostava, então, assim, eu persistia. Mas, assim, eu era bem ruim. Eu era a pior da turma. Mas eu continuava dançando, assim, até esses dias atrás, eu tinha um monte de sapatilha lá em casa. Tipo, um monte mesmo. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, para que eu guardo isso? Esse negócio aqui ocupando espaço. Eu era ruim, eu ainda fico lembrando. Sou uma pessoa muito declética. Gosto de ouvir quase tudo. Eu gosto muito da Pink, gosto de Paranormal, gosto de Dede Rovato, gosto de Mário Cyrus, gosto... Mas eu também gosto de Luan Santana, eu gosto de César Menor de Fabiano. Eu acho que... Eu ouço um pouco de tudo. Eu acho que você pega uma referência em cada área, assim você pode montar uma música sua diferente do resto. Na minha cabeça, agora, eu estou tocando Girls in Rock, que é a música que eu vou cantar no desfile da Xuxu, que vai ser o desfile que vai encerrar o Minas 3 de Previo. Então, eu acho que vai ser bem emocionante cantar no desfile. Eu já assisti muitos desfiles. Ano passado, eu fui convidada para sentar naquela primeira fileira, onde todo mundo se sente super importante. Pois é, eu estava lá, não estava me sentindo muito importante, não. Estava super mal vestida no desfile. Não é legal isso? Meu maior mico, de todos os micos, de tudo na face da terra, foi em São Paulo. Quando tinha lá 12 mil pessoas, e eu cheguei, e o show, e eu estava em São Paulo, e eu disse Boa noite, Rio! Não foi muito legal, não. Foi assim, bem constrangedor. Mas não acontece, né? Fazer o quê? Na noite anterior, eu estava no Rio. Então, assim... Deixa eu ver. Um outro grande mico meu, na minha vida, foi quando eu tentei negociar lá na Itália. O cara queria me vender uma estátuazinha, assim. Custava R$2,50. Só que, assim, eu não queria a estátua, sabe? Eu não queria comprar. Só que era legal, assim. Aí eu peguei e falei assim com ele. Não, por R$2,50 eu não compro. Eu não acho que vale R$2,50. Aí ele falou comigo. Então, R$2,45 eu não. R$2,45, R$0,05 você vai me fazer comprar? De jeito nenhum. Aí ele falou. R$2,30, R$2,15, R$2,10. Aí eu falei, só se for R$2. Se for R$2,00 eu levo. Ele, não, não, não. Aí beleza, eu saí. Aí eu falei, não quero, não quero nem saber. Isso eu estava com vários amigos, vários. Aí a gente saiu andando. Aí o cara saiu correndo atrás de mim e falou assim. Já sei, eu te faço R$2,00 por R$5,00. Aí eu falei, tá bom, tá bom. E comprei. Aí todo mundo começou a rir. Na hora eu não pensei, né? Que eu comprei R$2,50. Mas também acontece essas coisas terríveis da vida. Faz parte. Já caí num bueiro. Os pedreiros ficaram rindo de mim. Mix assim, eu tenho vários. Momento de alegria. Tem vários também. Eu tenho o meu maior momento, assim, de maior alegria. Foi quando me falaram que eu ia ter meu reality show no multishow. Assim, eu já imaginei, sei lá, já me imaginei, assim, né? Filmando um seriado, sei lá, alguma coisa assim. Mas nunca um reality show. E aí foi, tipo, assim. Eu fiquei muito feliz. Não imaginava o que era, assim, ter um reality show. E viver com mil câmeras atrás de você, na sua casa, na sua escola. Foi difícil. Foi uma alegria no início. Uma dificuldade no meio. Porque as minhas amigas, elas não... Não estavam acostumadas com esse teste de câmera, né? E aí eu andava com o microfone dentro da blusa. Então, assim, às vezes... Acabava o capitão, ela falando um negócio que... Não devia ter falado, né? Aí deu umas... Estrigazinhas. Foi meio assim, tipo... Mas no final, tava toda uma amiga de novo. E a gente ficou feliz. E a gente teve outro momento de alegria. Todo mundo sentado no sofá lá de casa. Pra assistir o primeiro episódio. Foi bem legal. Outros momentos, quando eu assinei meu contrato. Nascei meu CD. Minha primeira música na novela. Pula-se em cima do sofá igual a criança de 5 anos. Isso mesmo. Na segunda eu fiz a mesma coisa. Na terceira, a mesma coisa. Na quarta eu perdi. Eu não assisti. Tem até um vídeo no YouTube de eu gritando. Quando o Girls' Canva que entrou em malhação. É, terrível. Tem gente que fala que esses vídeos são meio micos, sabe? Só que eu não tenho problema em dividir isso com os meus fãs, não. Eu acho que um momento muito de alegria. Um momento que eu fiquei feliz. E que a música entrou na novela. Eu tenho que dividir isso com os meus fãs mesmo. Eu tava lá no quarto do hotel. Lá em São Paulo. Comecei a esgoelar. Minha voz quer que me pareça. Uma coisa muito importante é a solidariedade. E eu sempre, desde criança, me preocupei em ajudar. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ajudou muito. Ela sempre, desde criança, quando as roupas não caminham. Até que a Bela sempre falava. Gente, tem que juntar, tem que doar. Sabe? Ela sempre falou. A gente tem condições de ter muita coisa. E muita gente tem condições. Eu não penso no próximo. Eu acho que é importante pensar em quem não tem nem o par de sapato. Não tem nada. Então, quando eu era criança, devia ter uns nove anos. Eu pedi pro meu pai pra gente ajudar a visão mundial. E até hoje eu ajudo eles. Eu acho que é um projeto muito bacana. Onde você adota uma criança. E esse adotar deles não é de levar pra sua casa. Não é isso. Você vai estar mandando uma renda mensal pra que essa família, a família dessa criança possa viver. E o que eu acho mais legal desse projeto é que não é simplesmente você dar o dinheiro e tal. Eles sempre mandam cartas pra você. Tipo, as crianças que você tá ajudando. Eles fazem desenho. E aí eles mandam tipo, para o meu padrinho, para a minha padrinha. Padrinha, né? Padrinha. Então, assim, é legal isso. Você sempre, você pode ter contato com a criança. Você pode saber como que ela tá. Se ela tá estudando. Sei lá, se ela tá aprendendo. O que que ela mais gosta. Se ela gosta de dançar. Ou se ela gosta... Você pode ajudar em todas as áreas dessas crianças. E você também não... Você também tem que fazer outras coisas que eu achei mais legal. Você tem que mandar semente, tipo, pra eles fazerem hortinha, sabe? Não que você tenha, mas eles indicam pra você fazer isso. Eu acho que é legal, né? E eu ajudo desde os meus nove anos até hoje. Ou seja, tem nove anos que eu adotei duas meninas. Primeiro era uma que chamava Laura. E agora a gente... A Laura cresceu. E ela já tá mais velha e tal. Então agora eu ajudo uma outra criança. Mas isso é muito legal. E quando eu tinha 13 anos eu fiz uma viagem que eu acho que foi muito importante. Que impactou a minha vida. Que foi pro sertão da Paraíba. Eu fui pra lá exatamente pra ajudar essas crianças e adolescentes que vivem no sertão. Que não tem o que comer. Que não conhecem. Tem casa lá que não tem banheiro, assim. Então assim, eu acho que eu fiquei um pouco chocada com a situação do sertão brasileiro. Dessas crianças que tão passando fome, sede. Que vivem numa condição precária. E desde aí eu resolvi que realmente... Não era só uma coisa... Ah, eu vou ser solidária. Mas uma coisa tipo assim... E aí, acorda. Sabe? O que você tá fazendo aí? Tem um monte de gente passando fome. Eu acho que é legal pra quem tá vendo esse vídeo, sabe? Se você tem condições de doar, de ajudar. Partilha de uma campanha, de um projeto, de alguma coisa, sabe? É importante, de verdade. Eu sempre falo de sonhos. A frase que eu mais gosto de usar é... If you can dream, you can do it. Que é do Walt Disney. Que é... Se você pode sonhar, você pode fazer. Mas eu descobri com esse tempo, com essas coisas na carreira, com a luta, que é muito mais difícil. Às vezes quando a gente tá sonhando, a gente imagina que... Vai ser muito legal, você vai chegar e vai dar tudo certo. Aí você vai sair fazendo turnê. Uou! Fui contratada! Gravadora ensinou comigo, não sei o quê. Até o ponto que você percebe que não é assim. Que é muito difícil. E que você tem que ralar muito, trabalhar muito. Mas eu acho que vale a pena. Se falasse hoje, Lu, vamos desistir. Você já... Sei lá, já foi legal, né? Eu... Eu não aceitaria. Eu acho que eu cheguei até aqui porque a gente lutou muito. Eu falo a gente porque sou eu, a minha família, meu pai. Ele sempre tá por perto, me acompanha. Existe toda uma equipe trabalhando e pensando nisso. E eu acho que vale a pena, sabe? Quando você começa a realizar o sonho, você vê que é muito mais trabalho. Que tem dia que você tá cansado, que você não quer fazer nada, mas você tem que fazer. E eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho nada pra reclamar do meu sonho. Se eu queria que fosse mais rápido, que as coisas acontecessem assim... Mais rápido eu queria. Sabe? Às vezes a gente imagina, ó, bum de uma vez. E as coisas não são assim. Mas eu acho que vale a pena sonhar. E um dia, se eu estiver bem grande assim, bem... Não grande assim. É bem conhecido. Bem projetado. Eu acho que eu vou lembrar desses dias que era luta, que era difícil. Das vezes que eu achei que era impossível. Das vezes que um monte de gente queria desistir e falava que não ia dar certo. Mas que deu certo. Se eu parar pra pensar nesses meus quase dois anos de carreira, dá pra ver que muita coisa deu certo. Sabe? Eu tive um reality show, tive quatro músicas de novela, eu tenho 18 anos e... E eu tô lançando um livro, tipo... Eu nem tenho vida suficiente pra isso. Então, assim, teoricamente, deu muito certo, sabe? Às vezes a gente fica querendo mais, 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 mais... E não para pra pensar em tudo que já aconteceu. Então, eu acho que vale a pena sonhar. É difícil realizar? Muito! Você tem que querer trabalhar? Muito! Horrores mesmo! Mas se você estiver disposto, aí vale a pena lutar.